Te incomoda isso das pessoas ainda lembrarem de você pela carreira, muito, que, imagina, marcou a nossa infância, marcou toda uma geração, marcou um país, marcou uma era de Sandy Júnior. Tem algum fato que você gostaria, por exemplo, de reconstituir, relembrar aqui, por exemplo, da separação, sua separação com o Júnior? Como é que foi esse momento? Você chamou ele no quarto, falou... Júnior. A gente vai reconstituir agora esse fato, vem pra cá, Marcão! Sandy, a gente tem aqui uma campainha e uma buzina velha do Rei do Gado. Toda vez que a gente estiver fazendo alguma coisa que realmente aconteceu nessa separação de vocês, você vai tocar essa campainha dizendo que sim, que a gente está no caminho certo. E toda vez que estiver errado, você toca assim. Tá, isso não toca pra a gente mudar. Ah, né, Fê? Faltou porva, como diz o povo anterior. Bom, vocês tinham mais ou menos quantos anos quando se separaram? Eu tinha 24 e ele 23. Tem alguma coisa do Júnior que ninguém conhece? alguma mania dele, um jeito dele de se comportar? Ele é meio ansioso ou ele é preguiçoso? Alguma coisinha, só pra construir o personagem. Ah, tá, entendi. Ele é ansioso e ele roi unha. Quer dizer, não sei se ele ainda roia, mas ele roia. Tá bom, nessa época ele roia. Sim, sim. Fechado. Então vamos agora reconstruir a separação de Sandy e Júnior. 1980. Júnior, Júnior, tenho fome. Júnior. Toma um pouco da minha unha. Júnior. Estou... Já era. A unha é só minha. Pega seu pênis. Você gosta de pênis? Júnior, Júnior, precisamos conversar. Não sinto que estamos dando certo. Podemos conversar, eu só quero falar pra você que você é a minha realização e a coisa que eu mais gosto na vida é cantar com você. A única coisa que eu não quero é me separar de você. Ó. Júnior, a casa caiu, irmão. Desculpa, não entendi. A casa caiu, irmão. Como assim a casa caiu? Preciso conversar com você. Calma. Me larga, me solta. Me chamo Sandy. Ó. O quê? Sou o Júnior. Ah, meu Deus! Durante todo esse tempo eu fui Júnior e você foi Sandy. E enganamos o Brasil como se eu fosse Júnior e você fosse Sandy. Não, não! E na verdade tu és Ruth e sou Raquel. Precisamos contar pro Brasil que não damos mais certo. Nós damos muito certo, mana. Muito, muito certo. Você tem seios e eu também. Não, Júnior. Precisa pegar, meu filho. Não, peraí, peraí. Não, não. Isso são seios. Eu malho o meu peito. Eu malho. Não, não. Não são seios. O que importa é que eu quero cantar com você pra sempre. Espera. Eu não consigo mais. Aceita, Beck? Aceito. Meu irmão. Cara, eu não tô mais aguentando. Eu quero separar, irmão. Cara, eu não aguento. Eu preciso cantar, porque sem você eu não consigo cantar. Eu sou a segunda voz, cara. Cara, vai tocar uma bateria, vai tocar uma punheta, faz alguma coisa. Eu tô ajudando, meu irmão. Eu não aguento mais. Tocar uma punheta é uma boa ideia. Então demorou. Agora eu toco meu cavaquinho e tu toca uma punheta. Carreira solo. Boa sorte. E ó, a gente se encontra daqui a 20 anos num show de reencontro, tá legal? Esse show não vai acontecer. Claro que vai, porra. A gente sabe que não. Júnior, só uma coisa que eu queria fazer desde o dia que eu te conheci. Eu te amo. Vem pra cá. Adorei. E foi assim que Sandy e Júnior se beijaram pela primeira vez. Agora a gente queria falar um pouquinho também sobre como foi a sua prisão. A gente imagina mais ou menos como foi, mas a gente precisa da sua ajuda pra gente fazer a reconstituição dessa prisão. Marcau e Furlan, é o seguinte. A gente vai tentar reproduzir como foi essa prisão do senhor. O senhor é muito curto. Quem vai ser o Marcelo Deloes? Eu acho que sou eu, né? Eu tô com essa cara aí. Eu achava que a Tatá parecia mais comigo. Eu posso fazer também. E é o seguinte. A gente vai dar pra você uma buzina e uma campainha. Toda vez que a gente estiver fazendo corretamente como foi, você toca a campainha. Quando a gente estiver fazendo errado, você toca essa buzina. Aí vocês vão mudando. E a gente vai fazendo até entender como foi. Vou avisando, não teve parada de revista íntima, nada disso. Não? Não. Não precisa. Não precisa. É, pra eu dar um pretexto. Se a gente vai fazendo certo pra gente lembrar como foi essa prisão. Vocês são os policiais? São os policiais. Nem deu pra perceber. É verdade. Vamos lá. É a reconstituição da prisão de Marcelo Deloes. Um show sensacional hoje. Cara, cantei, todo mundo pirou. Vai lá, filha da puta! Revista íntima! Revista! Revista íntima! Revista íntima! Revista íntima! Ah, não tem revista íntima. Boquete íntima! Eu fiz o meu show, sou artista e ó... Vocês querem um pega? Meu irmão, silêncio! Achei o beck! Achei o beck! Era um fio! Isso não é um beck, isso é um tijolo. Deixa eu tirar a sua mão. Deixa eu tirar a sua mão. Onde é que tava esse dedo? Esse dedo? Eu fumo com essa mão aqui. Esse dedo. Quando falta um papel, eu dou um jeito sozinho. Meu irmão, é o seguinte... Meu irmão, eu não alcanço! Vai você, porra! Eu não falo nada se o meu advogado não estiver aqui. Onde você fez? Eu tento estar com os advogados! Se o meu advogado não chegar, eu não falo nada. Tudo bem. Vambora! Espera! Ele não quer falar. Vambora! Sem meu advogado, eu não falo nada. A gente não tem mais configuração pra fazer esse advogado, meu irmão. Seguinte! O que é isso aí que você tá fumando? Isso aqui... Isso é maconha, meu irmão? Isso aqui é pra asma. Eu tomo por causa da asma. Você sabe que você não tá segurando nada, né? Você tá com a mão fechada. Isso aqui é porque eu colei o dedo com o Super Bonder, cara. Eu colei o dedo com o Super Bonder. Seguinte, meu irmão, é o seguinte. Se o senhor me der a salva, eu posso, inclusive, me levar o senhor pra cadeia. Se o senhor não tem. Ah, entendi. Você tá querendo um arrego pra não... Você é corrupto, cara. Você é corrupto. E você tem o cabelo muito oleoso. E você tem seis. Só porque o seu cabelo é sedor... Ele tem seis. Eu tenho seis. Você tem nota fiscal desse seis? Ginecomastia? Isso é crime, meu irmão. Eu sou o Marcelo do Dê Dois Peitos. Não, não sou não. Eu sou só uma gatinha manhosa e carente. Peraí, Dê Dois. Peraí, meu irmão. Sabe que eu sou macho pra caralho? Porra, como é que eu tô? Mas eu vou te falar uma parada, meu irmão. Fala. Sou delegado. Sou polícia. Não, você tem cara de delegado. Eu sei, porra. Deixa eu te falar uma parada. Fala pra mim, então. Porra, poucas vezes eu vi um maconheiro, um senhor pai de família. Eu sou avô. Quatro filhos e uma porra de... Não fala nada não, meu irmão. Só me beija. Eu não beijo ninguém sem trilha sonora. Agora sim. Ó, foi até aí. Depois daí eu e o delegado, a gente... Não beijaram? Nem mandaram, nem mandaram uma carta. Não poderiam te trocar ele por você agora? Não mandou uma carta, não mandou um e-mail. Nunca telefonou, nunca mandou um whatsapp. Essa é a parte final, você não quer fazer? Porque eu acho que você vai fazer bem. Para! Não, 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 não. Eu não quero. Vara, você é um maconheiro, senhoras e senhores. E a restituição da sua cadeia. E você, o seu primeiro beijo foi técnico ou foi um beijo verdadeiro? Foi um beijo verdadeiro. Como é que foi isso? Foi com 11 anos. Ei, que precoce foi. Pois é, Anjas. Eita, amor. Com seis já estava me contratada. Com 11 já achei que estava me beijando mesmo. Querida, eu já conhecia toda a zona do Aguilhosa. Já sabia tudo. Eu já passeava, eu fazia dedalílios, eu era... Como é que foi o seu primeiro beijo? Foi... Ai, meu Deus. Foi num hotel Fazenda, que eu ia muito. Aí sempre ia ficar uma semana e tal. Aí dessa vez estava esse menino com a família dele, que se chamava Pedro. Ih, olha aí eu me expondo aqui, Pedro vai falar. Que uma surpresinha. Pode entrar, sacanagem. A gente nem tem essa produção, a gente nem sabe como é que faz isso. Não, mas aí... O Pedro, eu fiquei encantadinha com o Pedro. E nessa época eu era muito pra frente. Muito pra frente. Deixei bem claro pra ele que eu queria ficar com ele. Todas as minhas amigas já tinham perdido BVL, na época era BVL. BV e BVL. BVL é o quê? Boca virgem é BV. Boca virgem de língua é BVL. Eu já tinha dado selinha, não tinha dado beijo de língua. E boca O? Ai, meu amor. Ué, é o bócal... É o fã moral, gente. Às vezes você mostra pro... Ah, meu anjo. Isso aí... Aí eu deixei claro pro Pedro que eu queria ficar com ele. E aí quando meus pais foram dormir, a gente foi dar uma volta no... No parque. No parque ali. Na montanha. Com uma vaca mostra teu leio. E ele aceitou você... Ah, bom, a gente vai reconstruir agora essa história. Vem pra cá, Marcão, no Reconstituição. Bru, é o seguinte. A gente vai reconstruir esse seu primeiro beijo. Toda vez que a gente estiver fazendo algo realmente aconteceu, você vai apertar essa campainha. Tá. Quando não, você abaixa sua calça e fala, Bruna, tá caralho. Tá. Você aperta essa buzina. Tá bom. Ô, Bruna, só me diz uma coisa. Como era o Pedro? O Pedro era um menino descolado? Qual que é? O Pedro era tímido. Tímido. Bem tímido. Foi na Fazenda? Foi no... Era um hotel Fazenda. Tinha tipo uma igrejinha. Ih! Calma, gente. Não foi naquele. Eita, calma. E aí tinha uma árvore muito grande do lado. Aí foi ali meio que na árvore. Tá bom. Vamos reconstruir o primeiro beijo de Bruna Marquezine. Pai, prometo jamais pecar. Pode ter certeza. Vão me guardar para o momento certo. Tenho apenas 11 anos. Pai, vou pecar. Pai, por favor, me ajuda a pegar alguém, porque eu sou muito tímido. Se ninguém chegar em mim, eu nunca vou pegar ninguém. Pelo amor de Deus, que chegue alguém que chegue em mim que seja bem gostosa. Bruna! Padre? Não, não. Eu sou o Pedro. Ih! Você anda com os porcos? Eu adoro os porcos. É um cavalo, mas pode ser. Obrigada. Por isso que não sujei de lama. Bruna, você é tão maluquinha, tão doidinha, eu fico sem jeito do seu lado. Não fala assim, porque eu choro. Tenho facilidade. Sério? Sim. Fale coisas bonitas e chore pra mim, então. Dois quilos de cenoura? Ah, meu Deus, veja. Eu choro com muita facilidade mesmo. Não consigo afetar. Eu sou incapaz de chorar, de rir, de fazer qualquer coisa. Eu só vou beijar alguém no dia que uma mulher tiver a coragem de vir até mim e me beijar. A hora tá foda. Mas, Pedro, posso conversar com você? Pedro. Calma! 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 Pera, pera! Bruna, calma! Diga isso. É. Vamos na igreja. Hoje tem uma grande figueira. Se for acontecer uma coisa especial, que seja do lado da igreja. Num lugar sagrado. Esperes. Isso não é pecados? Até é, mas é gostoso. Então vamos. Chegamos na igreja. Pedro. Eu tô até quebrando o negócio. Pai. Pai. Pedro. Escuta. Está ficando quente aqui, né? É verdade. Calma! Ó, preciso te falar uma coisa. Se você não vier, eu não vou conseguir te beijar. Eu preciso te falar uma coisa. Eu vou ser gata pra caralho e muito famosa. Aproveita. É mesmo? E eu? Você não sabe. Eu vou morar pra sempre aqui nesse hotel fazenda e nunca ninguém vai me conhecer. Mas eu vou tirar onda que beijei Bruna Marquezine. Pedro, você bate um bolão. Esse foi o primeiro beijo de Bruna Marquezine. Vem pra cá.